Emoção e homenagens no dia de finados na Baixada. Mais de 100 mil pessoas visitam os cemitérios de Santos. Policiais militares mortos em serviço também são lembrados. Mais apoio a pacientes com câncer de mama. Instituto Neomama de Santos ganha novo espaço e amplia o atendimento. Problemas e mais problemas em quatro rodas. Carros abandonados em Santos viram armadilhas, esconderijo de marginais e focos do mosquito Aedes aegypti. E a dengue volta a preocupar autoridades da saúde da região. Praia Grande é a cidade da região campeã no número de casos de dengue. Do ano passado até agora, já foi um aumento de 3 mil por cento na incidência da doença. Já já, o Litoral Record está começando. Boa noite. O dia de finados em Santos. Durante todo o feriado, o movimento foi intenso nos três cemitérios da cidade. Mesmo com mau tempo, 110 mil pessoas visitaram esses locais. Esta avenida na entrada de Santos foi transformada num grande bolsão de estacionamento. Pelo menos por aqui, guardadores de carro não tiveram vez, graças ao trabalho de agentes da CET. Vamos aí, senhoras, promoção na minha mão. Só paga quatro madúzia, vai! O comércio de velas e flores foi reforçado na entrada do cemitério do Sabuó. O dia de finados aqueceu as vendas. Em relação ao dia normal, em quanto aumentam as vendas? Ah, eu sei, 50%, 60%, por aí. Muita gente levando, né? Tem bastante. Mesmo chovendo, tem bastante gente levando. Levar o pensamento a Deus por eles, acho que é mais importante. Nos arredores e dentro do cemitério do Sabuó, o movimento foi intenso o dia inteiro, mesmo com chuva. Só aqui, eram esperadas 50 mil pessoas neste finados. Junto aos túmulos, homenagens a alguém querido que já se foi, emoção e muita saudade. Aqui, nesse cemitério, eu venho ver meus pais, né? E lá na Areia Branca, meu marido. Esse dia eu não esqueço. Saudade. Pais, marido, tios, avós. Hoje é dia especial para os nossos antepassados, que já foram e a gente tem que eternamente exilar por eles. E eu acredito que lá em cima eles vão proteger cada um a sua família. Em Santos, hoje foi dia de homenagear os policiais militares mortos em serviço. A cerimônia realizada pelo comando da PM foi marcada pela emoção. Foi no mausoléu da Polícia Militar, no cemitério Areia Branca, na zona noroeste de Santos. Durante a cerimônia, religiosos fizeram uma oração e flores foram colocadas junto às sepulturas. O ato reuniu parentes e colegas, 18 sargentos e 18 cabos e soldados da PM mortos em serviço nos últimos anos na região. Ao final, uma homenagem do comandante da Polícia Militar no litoral, Coronel Orlando Giraldi. Nesse momento que nós reverenciamos os nossos heróis, aqueles que tombaram no cumprimento do dever e principalmente deram sua vida por causa da nobre causa defender a população. Esses policiais que por muitas vezes covardemente atacados ou em ocorrências policiais em que diuturnamente se dedicam no combate à criminalidade, infelizmente tombaram perante marginais e hoje nós estamos aqui para reverenciar as suas mortes e principalmente enaltecer os nossos heróis. Esconderijo de marginais, focos de dengue ou armadilhas para as crianças. São os carros abandonados nas ruas de Santos. Um problema que parece longe de uma solução. 31 de outubro de 2005, a reportagem da TV Mar esteve na rua Coronel Raposo de Almeida, no bairro do Estuário em Santos, para falar do problema envolvendo carros abandonados. Naquela época, só neste quarteirão da rua, haviam dois veículos, tirando o sono dos moradores. Acho que não tem dono aqui, que deveria ter visto isso aí, as autoridades, né, da prefeitura, enfim, mas a gente não vê nada disso, né. Um molecada até pode se machucar, outro ali no dia se cortou, foi brincar ali no ferrugem ali e se machucou, ficou perigoso, né. Aí que juntar um, dois, três, eu tenho um veículo ali, tá arrumando, eu não posso nem arrumar que já chama o CT, agora aqui por aqui fica toda essa lixaiada. 31 de outubro de 2006, um ano se passou, voltamos ao mesmo local e percebemos que muita coisa mudou. Em vez de dois, agora são três carros abandonados no meio da rua. A indignação dos moradores, esta sim, continua igual. É a sujeira, como é, fica aquele mal estar, né, principalmente que eles, pra outro lugar, eles não vão jogar, eles acham justamente de jogar onde não, pensa que tá tudo abandonado. A prefeitura não quer nem saber, se você telefonar pra lá, não quer nem saber, tá entendendo que isso aí já tá há mais de meses isso aí, deve estar uns seis meses ou mais, ou ano. Noite, eles fumam as coisas aí, e outro dia minha filha veio de noite, ela disse que tinha um monte de gente aí, ela veio onze e meia da noite, da escola, da faculdade, e eu falei assim, mãe, tinha um monte ali, fica com medo de passar, né. Os moradores desta rua não são os únicos convivendo com este problema. Pela cidade, não é muito difícil encontrar veículos largados na rua. Automóveis, carrocerias de caminhão, verdadeiras sucatas ao ar livre. Em março deste ano, a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, publicou esta resolução pra combater este tipo de problema. Ela define situações e determina prazos para que um veículo seja considerado abandonado. Prazos que variam de cinco a quinze dias, dependendo do estado de conservação. Ela especifica o seguinte, que mais de quinze dias o veículo é considerado abandono. E cinco dias quando ele estiver em condições de não se locomover. Exemplo, sem pneus, motor, aí são cinco dias. Desde a publicação da lei até agora, onze veículos foram guinchados para o pátio da CT. Segundo a empresa, nesses casos, o dono pode ser multado ou até perder o bem. O problema é que o valor da sucata quase sempre é menor que o das multas ou dos impostos devidos. Veja depois do intervalo aqui no Litoral Record o novo avanço da dengue na região. Litoral Record A dengue continua fazendo vítimas e preocupando as autoridades de saúde da Baixada Santista. Praia Grande é um município da região com o maior número de casos. O balanço não é nada positivo. A dengue já virou uma idemia e os números não param de subir. Só até o final de outubro foram registrados 9.228 casos na região. Acompanhe no quadro o aumento cidade por cidade. Em 2005, Santos registrou 1.271 casos e 1.458 este ano. São Vicente também aumentou. Foram 1.343 este ano contra 321 casos no ano passado. Em Guarujá, até agora, 1.789 casos foram registrados contra os 295 do ano passado. Bertioga pulou de 8 para 147. Mongaguá de 1 para 13. Itanhaém e Peruíbe, que em 2005 não tiveram um único caso, desta vez tem 13 e 46 respectivamente. Praia Grande foi a cidade com o maior número de casos registrados. Em 2005, foram 109. Este ano, ainda faltando dois meses para terminar 2006, já foram registrados 3.589 casos da doença. Praia Grande lidera o número de notificações em casos de dengue, porque aqui se faz vigilância em saúde. Nós buscamos identificar caso a caso os suspeitos de dengue e próximo de um caso de dengue a gente sempre encontra mais alguns. De todos os casos registrados na Baixada, em 2006, cinco foram de dengue hemorrágica. Dois em Santos, dois em São Vicente e um em Guarujá. Tanto em Santos quanto em Guarujá, as vítimas morreram. A dengue hemorrágica é a mais perigosa. A dengue hemorrágica nada mais é do que uma complicação de um caso de dengue normal. Então, os vírus são os mesmos, o meio de contágio são os mesmos, de contaminação através do vetor, o AIDS-Egipte. No próximo dia 18, acontece em todo o estado o dia D de combate à dengue. Todo dia é o dia D, todo dia é o dia de combate à dengue. E a gente vai trabalhar uma semana, começa trabalhando no dia 13, com mutirões, num sistema de arrastão. Então, os agentes comunitários de saúde vão estar indo até as residências, retirando material que possa ser criadouro do AIDS-Egipte. Um lugar aconchegante para continuar a luta pela prevenção e combate ao câncer de mama. O Instituto Neomama, em Santos, ganhou novas instalações. Elas ganharam um espaço totalmente novo. Uma empresa de terminais é responsável pelo aluguel do imóvel. Outros parceiros garantem a manutenção da casa. Arquitetos da região assinaram os ambientes. É desta forma que o Instituto Neomama de Prevenção e Combate ao Câncer funciona. Desde que foi criado em 2002, mais de 600 mulheres foram cadastradas. Hoje são 200 que frequentam o instituto. Um espaço aconchegante em que elas passam horas aprendendo, ensinando, dividindo. Aqui elas descobrem talentos escondidos. Vocação para o canto, a dança, o artesanato. Ensinam com as próprias experiências e dividem os problemas enfrentados por quem já passou e venceu o câncer de mama. Dentro do diagnóstico do câncer de mama existem vários momentos ruins. Então nós temos que discernir muito bem aquilo que ela está passando naquele exato momento. Pode não ser o momento da que está ouvindo, mas é o momento daquela que está falando. E pode estar sendo péssimo. Então essa ouvinte tem que saber olhar e perceber direitinho o que está acontecendo com essa outra mulher. Se ela acabou de ser diagnosticada, qual é o principal medo dela. Se é perder o filho, se é morrer, se é perder a vida. Atividades não faltam. Tem aulas de canto, de artesanato, de hidroginástica. Tem apoio nutricional, jurídico, médico e psicológico. Tem orientações a respeito da própria sexualidade. E fisioterapia. Para manter a vaidade em alta, manicures, banco de perucas e de próteses externas. Me lembro que quando eu fui ter a primeira entrevista com a Josi, a minha filha precisou praticamente me carregar no colo. E hoje? Hoje eu estou maravilhosa. Estou pegando ônibus, já estou fazendo tudo sozinha. A gente está junto com outras pessoas que têm o mesmo problema. Aqui nós não somos diferentes, somos todas iguais. Então é mais fácil a gente estar trocando ideia e estar superando. Agora o Instituto quer dar mais um passo. Montar uma academia de ginástica para essas mulheres cuidarem do corpo, da mente, da saúde. Faltam aparelhos. E mais uma vez, essas mulheres recorrem a parcerias. Precisamos da academia para fazer os exercícios, para a gente poder também emagrecer um pouco, né? Porque a quimioterapia deixa a gente sempre meio inchada, mais gorda, a gente abusa um pouco. Então a gente precisa da academia, quem puder estar dando uma bicicleta para a gente legal ou uma esteira também, né? Pode ser usado também, né, Vera? Pode ser usada, claro. Pode ser usada que seja bacana, que seja boa, né? Uma ideia na cabeça e um pincel na mão. Foi a partir desse conceito que artistas de São Vicente produziram 26 telas para a mostra Sonhos e Pincéis. A exposição acontece no Centro Cultural da Imagem e do Som da cidade. A Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios lançou a ideia. Três artistas plásticos abraçaram a proposta. Depois disso, foi só deixar a criatividade fluir. A primeira mostra Sonhos e Pincéis reúne 26 telas no Centro de Cultura da Imagem e do Som de São Vicente. Nos quadros, cenas do cotidiano, formas abstratas, estilos próprios e técnicas variadas. Eu fiz uma técnica de aerografia representando as três fases da história da cidade-luz. Eu fiz um trabalho em estilo moderno, né? Apesar do meu trabalho ser acadêmico, trouxe hoje um estilo mais moderno. Os expositores são associados à academia, que se dedica a estimular e a divulgar atividades culturais da cidade. Cada artista vai deixar expostas duas telas até o dia 19 de novembro, data de término da mostra. Ótima oportunidade para os artistas divulgarem o trabalho. A cultura é tudo para nós e se Deus está ajudando, nós não queremos passar isso para frente. E não vai ficar nessa, né? A primeira, mas a primeira de muitas, se Deus quiser. O objetivo é divulgar os nossos artistas da nossa cidade. É muito importante a academia estar fazendo isso com os artistas da Baixada e principalmente de São Vicente. A academia está de parabéns e de estar selecionando artistas comuns, porque alguns são professores, outros trabalham em outras áreas e tem o dom da arte. Para mim está sendo muito bom, né? Uma importância muito grande para o currículo de um artista poder mostrar suas obras. Três vereadores de Guarujá conseguiram na Justiça o direito de voltar à Câmara Municipal. Hélder Saraiva de Albuquerque, do PP, Gilson Fidalgo Salgado, do PMDB e Cirana Bozonquian, do PDT, estavam entre os vereadores que foram afastados, acusados de envolvimento no escândalo do Mensalinho. A seguir no Litoral Record, os custos para formar e manter um atleta. Litoral Record Roupas, alimentação, viagens e outras despesas. Quanto custa formar e manter um atleta? Veja na reportagem de Guilherme Marcondes. Para a formação de um campeão, não basta apenas a vontade de vencer. Com os tempos cada vez mais baixos, principalmente na natação, é preciso dar ao atleta subsídios, viagens, equipamentos especiais e alimentação, além de vitaminas e suplementos. A alimentação desse atleta é uma alimentação complexa, completa, tem que ser adequada e tem que ter todos os nutrientes que são necessários para ele. Na ponta do lápis, isso não sai nada barato. E é aí que entra a figura do patrocinador, mas que nem sempre se acha tão fácil por aí. Tiago e Isabelle estão começando a colher os frutos de pelo menos sete anos competindo. Ele conquistou quatro medalhas de prata no Paulista e ouro no revezamento infantil. E ela? Bem, Isabelle ganha tudo o que aparece. É a atual campeã brasileira juvenil. Qual é o teu objetivo? O que está na tua cabeça hoje? Seguir com a natação? Com certeza, até o final. Então, para isso é fundamental que você tenha um patrocínio? É fundamental, para ajudar. Tua família gasta dinheiro com você, você sabe disso, né? É verdade. Precisa ter um bom dinheiro aí para embolsar, que não é barato. Os pais dos dois nadadores acham que agora é a hora de correr atrás dos patrocinadores. De agora em diante, até para que dê um certo fôlego para nós, eu acredito que seja importante. E com isso, com certeza, por eles serem muito voluntariosos, vai transmitir mais motivação saber que tem alguém acreditando neles além dos pais. Bastante dedicação dele, né? Eu acho que ele vai ficar contente de saber que, além de nós, eu e meu marido estar apoiando ele, incentivando, né? Mesmo nos momentos que ele não conseguia e agora nos momentos que ele está crescendo, saber que uma outra pessoa estranha vai vir e vai apoiar, vai ser um carinho. Eu acho que vai ser um prazer enorme para ele. Natação é um esporte muito caro, né? Natação é um esporte caro. Você vê, só de suplemento tem atleta que gasta 600, 700 reais, né? Então, eu acho que é importantíssimo ele tomar o suplemento material. Um maiô desses que estão usando hoje em dia, que é o maiô com escama de peixe, custa 1.000, 1.200 dólares. Um oclinhos custa 100 reais, então uma toca custa 15 reais. Então é muito difícil. Toca, você usa uma por mês. Entre os atletas, a utilização de suplementos vitamínicos é surpreendente. Cerca de 75% de todos os atletas usam algum tipo de suplemento. É, não é nada fácil mesmo formar um campeão. A gente está iniciando a carreira competitiva agora, né? E quanto antes a gente arranjar um patrocínio, ia ser melhor para manter a alimentação, suplementação e tal. É necessário que esse atleta tenha condições para que ele faça uma nutrição adequada, que ele tenha uma suplementação adequada para simplesmente fazer a reposição daquilo que ele gasta e que ele tenha todo o apoio ao aparato, porque é exatamente isso que vai fazer essa diferença. Porque a diferença que separa dois atletas de alta performance não são 10, 15, 20 segundos, mas são milésimos de segundo. E com isso, indubitavelmente, ele consegue superar essa dificuldade. Vem aí mais uma edição da Universidade Aberta de Verão. A iniciativa é de uma organização não governamental. Visa capacitar jovens universitários para empreendimentos voltados ao social. O curso tem a duração de um mês, de janeiro a fevereiro, e a participação de 60 jovens dos quatro cantos do mundo. É a Universidade Aberta de Verão, promovida pela ONG ELOS. Durante este período, esses estudantes vão viver a realidade dos cortiços do Centro de Santos. Vão se envolver com a população e, no final, desenvolver um projeto para fazer a região um pouco melhor. Para isso, existem regras. Realizar o projeto com recursos disponíveis na área, sem colocar a mão no bolso, fazer o trabalho com alegria e envolver toda a comunidade. O objetivo principal da gente é formar guerreiros sem armas, que são jovens que vão mudar o mundo através do coração, sem violência, sem obrigação, mas tentar convidar mais pessoas para ajudar a mudar o mundo. Então, esse curso de 30 dias treina os jovens em imersão, na prática, como é que faz para ajudar uma comunidade a transformar a sua realidade. A semente foi plantada em 1996, quando os profissionais da ONG ELOS, ainda estudantes, começaram um trabalho de recuperação do Museu de Pesca. Este é o terceiro ano que a Universidade Aberta de Verão é realizada no Brasil e sempre em Santos. Desse projeto, já saíram duas creches e diversos espaços de convivência. Mas isso foi só o começo do desenvolvimento dessas regiões, por onde passaram esses jovens. Em todas as comunidades que a gente trabalhou, após o evento, as comunidades começaram a se organizar. Comunidades que não tinham associação, formaram a associação de moradores. Então, deram continuidade aos projetos. Se era uma praça, continuaram cuidando da praça. Por exemplo, no Góes, a praça foi reformada um ano depois. Já aumentaram, colocaram equipamentos melhores, através da organização dos moradores. Além disso, começaram a organizar festas para angariar fundos para associação, recuperando tradições antigas da comunidade, como a comunidade caissara. Começaram a editar um jornal, chamava O Parcel, um exemplo. E assim, cada comunidade foi crescendo cada vez mais. Como se não bastasse a derrota para o Juventude, no sul do país, o time do Santos também perdeu o voo de volta para casa. Em Caxias do Sul, o Santos enfrentou o Juventude e saiu perdendo. Cristian recebeu nas costas da defesa e fez 1 a 0 Juventude. A virada Santista veio com o Rodrigo Tabata, de cabeça. E depois com o gol contra do zagueiro Igor. Logo em seguida, os gaúchos empataram com este belo gol de Alexandre. A virada veio aos 25 do segundo tempo com o Raulen, Juventude 3, Santos 2. Por causa do afastamento de 10 controladores de voo, a situação nos aeroportos do país está cada dia mais complicada. O Santos é a mais nova vítima dessa situação. Deveria sair de Caxias do Sul ao meio-dia e 40, mas o voo sofreu um adiamento para as 2h30 da tarde. E novamente foi anunciado outro adiamento, desta vez para as 5h30 da tarde, com saída prevista em Porto Alegre. A chegada aqui em Santos deve acontecer às 9h30 da noite. O time joga no domingo contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Guilherme Marcondes, para o Litoral Record. E o Litoral Record fica por aqui. Nós esperamos você amanhã, neste mesmo horário. Música 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 Música